Vai admitir, tu gosta de me ver sofrer Correndo atrás de você Quando eu tô perto de esquecer Cê vem assim Admite aí que tu me ama, ama Ama me usar porque na cama Toma, cama no meu charme Diz o que tu vem fazer aqui Fala no meu ouvido que eu dei demais Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Kiko, Kiko, sempre vou jogando sem parar Kiko, Kiko, sempre vou jogando sem parar Rei do paredão Kiko, Kiko, sempre vou jogando sem parar Kiko, Kiko, sempre vou jogando sem parar Kiko, sempre vou jogando sem parar Kiko, sempre vou jogando sem parar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto